Salve VDC, bem-vindos a mais um vídeo Clique em gostei já no começo Se inscreve se você não conhecia a gente E muito obrigado pelos 240 mil inscritos Beleza? Dito isso Vamos embora pro vídeo de hoje O vídeo de hoje a Paula não apareceu Porque esse negócio de a gente ficar postando vídeo todo dia Nem sempre a gente tá junto Então, esse vídeo que você vai ver É os bastidores do ensaio fotográfico Que a gente fez lá no Bosque da Barra Da minha prima, ficou muito legal Apareceu um jacaré lá Então, foi um vlog legal lá no Bosque da Barra Com a Manu, com a Vênus Beleza? Então, nesse vídeo a Paula não apareceu Porque ela tava em casa Não quis ir, na verdade Ela tava muito cansada, tava no dia de folga dela Então ela quis aproveitar o dia pra dormir Então, beleza? Então, aguardo vocês aqui amanhã no canal E tamo junto Bora pro vídeo, é nóis Porque vocês sabem que quando eu pego a minha mar... Eita! Bire, o Fernando é a pessoa mais velha que você tem? A pessoa mais velha que eu conheço é você Aham, aham Fala, meus peixes Hoje tamo aqui no Bosque da Barra, moleque O que que tu falou assim? Bosque da Barra, moleque Tamo aqui no Bosque da Barra A gente veio fazer aqui um ensaio fotográfico Caraca, tá com uma barrigão já, maluco Tem que entrar no... O GPS eu entrei aqui e ele tava mandando eu ir em frente E aí? Mas eu vi que a vida deu que eu vi a porta Beleza O Caio tá dormindo? Tá mandando E aí, Caim? Caio Ele já vem pra câmera, mano Parece até doce E até girafa Dinossauro Dinossauro? Dinossauro Tem mais o que aqui dentro? Cabra Tem cabra Mais o que? Tigre Tigre Capivara Mais o que? Nazeta Galera, agora é sério Tamo aqui no Bosque da Barra Tá vindo pra fazer um ensaio fotográfico do Da minha prima Mariane Da terceira gravidez dela Minha irmã vai fazer umas fotos dela E eu vou gravar um vídeo Fazer tipo um clipe do ensaio Making off Baixadores Do ensaio dela Vai ser maneiro Hoje é sexta-feira Começando o dia Aqui na natureza A gente tava falando pro Caio Que aqui tem tigre Leão Onça Elefante Girafa Mas o que é, Ada? Dinossauro Lagartixa 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 Já viu ali Canguru 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 Tem aqui, mano Não Tamando a bandeira Borboleta da praia Borboleta da praia Nossa velho Isso aqui é grande demais Rapaz Rapaz Nossa senhora Você tá maluco Isso aqui é grande demais Alec, Alec Puta que pariu Olha as conversas Manda um alô aí pros seus fãs Ih, Alec Vai, Alec Vai fumar a câmera, Alec Ih, 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 Ih Ah, é, vamos cortar a caminha aqui, Zé Caraca, que é naquele lago ali Tem até golfinho, Caio Tem golfinho Tem mais o que? Ninguém vai ficar entendendo nada É porque O Caio começou a falar Os bichos que tinha aqui Aí o pai dele tá sacaneando ele Falando que tem leão, tigre A gente tá loprando, falando que tem um monte de bicho Nada a ver Olha que bonito Ah, aqui dá pra fazer umas fotos maneiras com esse lago de fundo É uma maquiadora profissa aí Maquiando a Mari Não, isso aqui é vlog Vou fazer o make-off aqui, ó Nessa simples ferramenta Uma ferramenta que passe um martelo Que martelo, cara? Maquiagens Manoel Antela Contrate aí, ó Manoel Antela Ô, maquiagem Que jacareca É mesmo? É Nossa senhora, galera Ah, mentira, cara Não, cara Olha lá, cadê seu dedo? Não, eu tô vendo aquilo ali Mas aquilo ali não é um jacaré, não Porra, tá maluco O jacaré fica com a sua cabeça de fogo Eita, rapaz Nossa senhora, galera Caraca, moleque É um jacaré ali mesmo Você tá maluco Ó Que isso, rapaz Caraca, maneiro, né? Já viu um jacaré assim de perto? Olha ali É um pomburu Que pomburu Galera Olha isso Eu nunca cheguei tão perto De um jacaré na minha vida Olha isso, velho Tem um jacaré aqui na minha frente O que você acha disso? Cai Correu aí Calma, rapaz Nossa Caraca, ele saiu da água E simplesmente parou aqui, velho Na nossa cara Você tá maluco Nossa, gente É jacaré de verdade ou é status? É jacaré de verdade Tu não viu ele andando, não? Não é aquele Essa é mentira Ah, ele tá falando que é mentira Mentira? Essa é mentira Daqui a pouco ele vai voltar pra água É de verdade, Caio É nada É assim, cara É nada Tu não viu ele saindo da água agora, cara? Olha isso Não é aquele Aqui, Caio Lucas, sai daí, Caio Tá muito perto, Caio Vai aqui, vai te dar um pote Vem Nossa, velho Vou tentar bolar Eu fiquei bolado Ele vem andando Você tá louco, velho Que que é isso? Mentira Você tá brincando Joga a pedrinha aí pra tu ver Não, joga a pedrinha não Não, Caio Ele vai baixando Sai daí Sai daí Nossa, velho Olha isso, velho Muito perto, velho Ali Tem outro ali na água Tem muito jacaré aqui, velho Você tá louco Ele saiu da água ali e dormiu Na moral Fechou o olho? É Tá ali, de boa Ai, espero que ele fique ali Fotografa ele de perto, velho Tá louco Não, dá zoom Nossa senhora Velho É, o outro tá vindo também O Caio tá achando que é uma estátua Tá bom Você tá maluco, meu irmão Ali, ó Tá vindo ali Caraca Ó, outro lá, ó Cheio de jacaré isso aqui, maluco Mas será que você é jacaré ou crocodilo? Jacaré, né? Caraca, você tá doido, velho Queria filmar ele se mexendo O outro tá chegando aqui, pertinho O outro tá vindo, o outro tá vindo O rosto? Não, o rosto Olha ali o outro aí, Caio Tá vendo? Não, o outro que tava... Ah lá, afundou na água já Caraca, que doideira, velho Nunca cheguei tão perto de um jacaré Olha aqui o lado dele Olha aqui o lado dele Olha o rabo Parece que foi perto Véi, você tá louco, velho Muito perto, olha isso, cara Eu tô aqui, o jacaré tá aqui na minha reta Vamos sair daqui Vamos sair daqui, Caio Não joga pedra nele não, tá maluco? Deixa o bicho dormir Galera, acabamos de acabar o ensaio Como é que foi o seu primeiro dia de modelo? Muito bom Cansadão, cheio de fome Não, ela que tá com esse barrigão Ele que tá com esse barrigão Em breve vocês vão ver aí no... Sei lá, em algum canal Fala aí, ele quer falar Imita o Everson Zói Vou pegar minha marreta Vou pegar minha marreta Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso Olha isso É um liço Ai, Felipe e Lucas, olha o que vocês fazem Como é que é? Ai, ai Eu sou uma foca Essa é a nova geração do YouTube Ai, meu Deus do céu Enfim, vambora agora Vambora agora Foi um dia bem produtivo Dia não, né? O dia tá no meio ainda É que aí eu acordei Vou pegar minha marreta Vou pegar minha marreta Daí, galera Em breve vocês vão ver o ensaio Eu fiz um clipezinho da minha prima Vendo os tirofotos Em breve a gente vai postar algumas coisas aí No Instagram Nos canais O que, amor? Você quer almoçar no McDonald's? O que é almoçar no McDonald's? Almoçar comida Ah, falou o Pete A gente que só comeu comida Que eu não comei O que é isso, gente? É Que louco Vou fazer uma foto aqui Que eu não sou Vou até pegar minha marreta Peraí Tirar uma foto aqui Não vou perder Pronto, foto tirada Agora vão lá no meu Instagram E vejam a foto que eu tirei Com essa música aqui, ó Agora partiu pra casa Tô cansado Doido pra almoçar Esse lugar aqui é bonito demais, meu louco Bós que dá barra Vou almoçar em casa, Caio Dá um pique lá, vai Dá um pique lá com a bola Quero ver se tá bom de bola Vai Bota a bola no chão e vai Eita Vai, vai, vai Corre, corre, corre Eita, agora vai ter que ir lá Atrás da bola Criança é bom, né? Tudo que você pede pra criança fazer Ela faz Ela tá lá longe Ai, gente Partiu agora pra casa Em breve vocês vão ver O clipezinho que eu fiz Da minha prima Se você também Tá gestante Quer fazer um ensaio fotográfico Contrate Vênus Antelo e Luano Vít Vídeo e foto Deixa um comentário Para aí Partiu Agora vamos fazer aquela Velha brincadeira da edição Manu Vai andando no bosque Com a música feliz Vai Volta Agora a mesma cena Com a música de terror Vai lá Vai lá O que uma edição não faz, hein? Quando botar a música feliz Parece que tá tudo bem Com a música de terror O bagulho fica louco O bagulho fica crazy Bem que um McDonald's não seria mal Minha mãe falou que vai me levar Porque eu ganhei dinheiro Ganhei dinheiro de onde? Porque eu vendi minhas cafinhas É? Vendeu? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.